Estamos aqui na Câmara Federal, acaba de ser aprovado um projeto que criminaliza o crime contra os constratos animais, para 1 a 4 anos. Não deu para fazer 5, mas 1 a 4 já tinha nos usado especial. Eu queria enaltecer aqui o deputado Ricardo Zidá, querido deputado Soaria Santos, foi uma puta, né? Foi uma puta, mas nós fizemos o seguinte, tem a 12,5 das pendas, mas nós também temos o cuidado de colocar uma previsão para cima de 4 anos, nos casos excepcionais, porque houve aquele absurdo do prefeito que colocou veneno matando todos os casos da cidade. Nós temos que ter controle da zoonose, castra móveis e de uma forma muito mais pacífica, na defesa dos animais. É por isso que nós fizemos também a previsão, mas não como regra geral. A voz da mulher é outra coisa, a mulher decidiu, né Ricardo? É de 1 a 4 anos, mas ele tem o agravante. E a morte do animal, zoofinia, isso tudo é agravante que passa os 4 anos. Nosso futuro deputado, meu amigo. O Célio é do Ceará, vem para a Câmara dos Deputados conosco, já é da causa animal, então pelo menos 3 nós vamos ter aqui a bancada. Estaremos aí para somar e é uma vitória. Eu vou perturbar vocês daqui a pouco, ela sabe disso. É uma vitória que vamos morar e que na frente consigamos penas maiores ainda. Mas foi uma grande vitória. Você tirar o crime de mal-estrato do juizado especial e levar para a vara criminal, não tem mais acordo. É o fim da sexta básica. É o fim da sexta básica. Vitória, vitória e vitória. É isso. Valeu a reação. De 1 a 4 agora. Vitória, vitória e vitória. Vitória, vitória e vitória e vitória. Vitória, vitória e vitória e vitória.